Fala família Frutíferos Orgânicos, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim. Nesse vídeo aqui vim dar uma dica para vocês ali com a pitaia, como fazer sua pitaia produzir. Nós estamos aí no início do mês de novembro e aí começa a produção. Se você tem uma pitaia que já está na estrutura, como essa aqui, ela passou mais ou menos uns 60, 50 centímetros da estrutura já tombando, está na hora de você usar essa técnica simples, simples, simples aqui. Olha só gente, um centímetro aqui na pontinha da pitaia e cortar. Isso gente, isso aqui. Vocês podem ver que em todas as outras aqui que estão antigas, está vendo? Tudo cortado aqui já. O que é isso aqui? Botão floral, botões florais, ali em cima está cheio de botões florais. Olha aí, está certo? Então pessoal, a pitaia, na região sudeste aqui agora, no mês de novembro, eles ensinam aí, um monte de botão ali, ensinam aí as brotações aí da pitaia. Aquela ali da vermelha, eu ensinei no vídeo ensinando como saber a pitaia. Pelo botão floral a gente já consegue identificar facilmente. Olha lá, dali é da amarela, olha só. Amarela ali, olha. É uma ali na frente que já está quase se abrindo já. Então usem essa técnica pessoal. Passou de 50 centímetros, cortou a pontinha, olha. Amarela aqui, já está preparando para se abrir. Cortou a pontinha, gente. Qualidade total, olha. Mais botões florais aqui. E tem muitos, né gente? Mais aqui. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês aqui, se Deus quiser, as frutas aí muito lindas. Muito lindas aqui, se Deus quiser, das nossas pitais. Então está aí uma técnica aí pessoal, 100% funcional. Eu uso ela há tempos, né? E é certeza absoluta que você vai conseguir a produção da sua pitaia com essa simples técnica. Façam aí, depois volta aqui e comenta no canal. Pode fazer aí agora, hoje que você está vendo esse vídeo aí, ó. De hoje até fevereiro, até janeiro pessoal. Para quem está na região sudeste, podem aplicar essa técnica que vocês vão ter resultado maravilhoso aí. Abraço!